ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Dupla assalta a joalheria e mata empresário no centro da capital. Mais um fugitivo da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa é recapturado. Oito ainda estão foragidos. Falha no sistema prejudica agendamentos para conseguir carteira de trabalho. Ibama apreende mais de 50 quelônios em Parintins e dono de barco é autuado. E ainda sushi de Tucumã no pote. Já viu? A gente mostra as novidades regionais para quem gosta de sushi. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um empresário de 42 anos foi assassinado dentro da própria joalheria. Foi durante um assalto praticado por dois homens armados nesta sexta-feira no centro da capital. O crime aconteceu por volta de duas e meia da tarde na rua Henrique Martins, no centro da cidade. Nixon dos Santos Melo morreu durante um assalto dentro da própria loja. De acordo com informações da polícia, dois homens armados entraram aqui por esta porta e subiram até o segundo andar. Neste prédio funciona uma joalheria. Os bandidos anunciaram o assalto e conseguiram levar joias e uma quantia em dinheiro. Em seguida executaram o dono da joalheria e depois fugiram pela rua Barroso, onde tinha um carro esperando por eles. Este homem trabalha no mesmo prédio e ouviu os tiros. Ele disse que este foi o segundo assalto à joalheria neste ano. A polícia ainda não sabe ao todo o quanto foi roubado da loja. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A polícia recapturou um dos 11 fugitivos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Rodrigo Correia, de 26 anos, foi preso depois de invadir uma casa no São Jorge, zona oeste da capital. Ele caminhava pela rua, percebeu a presença da polícia e na tentativa de fugir invadiu uma casa. Oito dos 11 detentos que fugiram no último domingo continuam foragidos. Trabalhadores estão com dificuldades para tirar a carteira de trabalho. Um problema no sistema fez o Ministério do Trabalho deixar de agendar os atendimentos. Isso prolongou o prazo para a emissão do documento. Filas enormes, salão de atendimento lotado. A maioria das pessoas veio até aqui pelo mesmo motivo, tirar a carteira de trabalho. Estamos atendendo 70 trabalhadores só com carteira digitalizada. E estamos com um número que chega, em média, 50 a 70 carteiras manuais também. Estão sendo tiradas diariamente aqui no posto central. É a primeira desse estudante. Tirar a carteira. Aí eu vim tirar hoje. O Ministério do Trabalho suspendeu o agendamento pela internet devido a falhas no sistema. Agora o trabalhador tem que ir direto a um posto para conseguir a carteira de trabalho. Foi o que o seu germano fez, mas viu diferença entre a informatizada e a manual. A manual não tem, a outra não, já vem já, já cumpri já. O atendimento é por ordem de chegada, tanto no CINE quanto nos postos dos PACs espalhados pela cidade. A pessoa apresenta os documentos para dar entrada no pedido da nova carteira, mas ela não fica pronta na hora. Quem achou que já ia sair com o documento na mão se decepcionou. Nos PACs demora até cinco dias, no Ministério do Trabalho até dois. O modelo de carteira de trabalho informatizada não deixou de ser emitido, mas o Ministério do Trabalho voltou a fazer o preenchimento manual para facilitar o atendimento. É que a procura é grande em todas as regiões do país. A digitalizada é até mais difícil para fraude, porque o sistema interage com a Caixa Econômica Federal, com a Polícia Federal, e é um sistema que é uniforme, os dados já vêm com PIS. Para a emissão da primeira via da carteira, é preciso levar identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento, e uma foto 3x4. O Ministério do Trabalho pretende retomar os agendamentos em novembro. Dúvidas podem ser tiradas pelo número 158. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica pediu ajuda do Ministério Público do Estado e da OAB. É para investigar os casos de tráfico de órgãos e cirurgias ilegais realizadas na Venezuela. A denúncia foi oficializada hoje à tarde com o Ministério Público do Amazonas, OAB, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado. A suspeita é de tráfico de órgãos durante as cirurgias plásticas realizadas em países da América do Sul, como a Venezuela. Temos que realmente ter atitude, achamos a reunião hoje bastante produtiva, vamos fazer um trabalho de parceria, um trabalho único em prol de proteção dessas pacientes. Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, existem pessoas que trabalham como agenciadores de pacientes para realizar os procedimentos fora do país. Em menos de um ano, foram mais de 16 mortes registradas e pelo menos 100 mulheres com complicações depois do procedimento estético. Pacientes estão sofrendo com mau atendimento médico, ainda que seja fora do país, mas que cujo esse mau atendimento está repercutindo nessa área nacional. No mês passado, uma empresária do município de Parintins morreu durante um procedimento de redução dos seios e do abdômen. É muito difícil de se conseguir encontrar esses médicos venezuelanos e responsabilizá-los na Venezuela. É um desafio para o direito isso, responsabilizar alguém em outro país. Então, a preocupação é justamente em tentar focar nessas pessoas que captam esses clientes, esses pacientes aqui do nosso estado, para fingir responsabilizá-los. Daqui a pouco, Polícia Militar faz operação para diminuir violência em Manacapuru. E ainda as novidades no mercado para quem gosta de sushi. Nós voltamos já.